Nessa primeira fase vão receber a carta alerta os mais de 16 mil motoristas maranhenses que possuem a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir com vencimento entre os dias 20 deste mês e 31 de julho deste ano. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor só pode utilizar a Carteira de Habilitação até 30 dias após o vencimento e que dirigir com carteira vencida é considerada infração gravíssima com multa de R$ 191,54 e menos 7 pontos na carteira. O novo serviço desenvolvido em parceria entre o Detran Maranhão e os Correios deve ajudar os motoristas a não perderem o prazo de renovação da permissão e da CNH. No Maranhão, existem mais de 700 mil condutores de veículos habilitados. De acordo com o Detran, de maio a dezembro deste ano, mais de 53 mil desses condutores vão precisar renovar a Carteira de Motorista. Entre os documentos necessários para fazer a renovação estão CNH original, comprovante de residência e RG original e a taxa é de R$ 43,08 mais R$ 49,00 as taxas de exames e podem ser feitos nos Detrans, Postos e Ciretrans.